O preço do etanol sobe novamente em 6% em Apucarana. Uma pesquisa junto ao aplicativo Menor Preço Paraná aponta alta de 5,7% no valor do etanol, que passou de 4,56% em junho e agora custa 4,82%. Em média, uma variação de 0,26%. E com o risco dessa geada que vai chegar essa semana no Paraná, corre também o risco de queimar os canaviais e poderá aumentar o etanol e outros derivados. Apesar do reajuste no valor da gasolina anunciado no início do mês passado pela Petrobras, o preço do etanol que impactou mais o bolso do consumidor em Apucarana. Nesta quinta-feira, dia 22, o litro do combustível custava entre 4,69% a 4,96% em sete postos na cidade de Apucarana. Já o reajuste de 6,3% no preço da gasolina nas refinarias da estatal refletiu em um aumento de quase 3% para o consumidor final. Os diversos aumentos de preço têm revoltado os consumidores que também sentiram os efeitos das altas em outros itens essenciais, como a cesta básica, gás de cozinha e a conta de luz. Olá!